Eu sabia que isso aqui ia rolar Valeu, Jimmer13 Obrigado pelos 7 meses, viu, querido? Mano, não tem porque esses caras me ajudarem não, mano Eles estão nível 1, mano Mano, não tem porque esses caras querem me ajudar não, mano Do meu time, velho Não tem porque, velho É um Vlad nível 1, mano Zé de nível 2, ele não faz nada Só deixa o cara, gameplay é isso mesmo dele ali, ó Aí roubou meu head Ô, paisão, aí você entregou onde eu tô, velho Bom, o cara roubou meu... O meu head, galera Eu roubei a galinha dele, tá bom Eu não preciso ir lá pegar o head dele É muito arriscado, tá ligado, velho? Então eu farmo o que eu tenho e é isso Só de não morrer pro cara, tá lindo, mano Se eu pingar que o Cain tá aqui Esse pai, eu tenho que dar cover pro bot, hein, velho Ou se o Cain for muito nerdola Ele pode estar nas minhas galinhas Vou ter que dar cover daqui Será que eu ainda tenho que insistir aqui, velho? Será, galera? Eu acho que isso aqui vai dar uma merda Mas vamos nessa Não, adianta ter feito Peguei colheita pelo menos E tirei a HP deles, né Pô, mano, eu espero o gold Vou esperar, hein, velho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Merda Bom, provavelmente perdi galinha nisso O Cain vai só fazer o power farm Porém, nós tiramos duas spells do bot E mandamos cara pra base Talvez Não, acho que a base não mandou, não, né Agora, se o Cain descer bot E matar eles Fudeu, velho Mas se isso não acontecer Tá lindo Ó, lá roubo galinha Cain apareceu ali 37 de farm E eu tenho 27, velho Vou ter que ficar insistindo o bot Isso aqui, hein, velho Mano, que merda, hein, velho Eu tô cagado aqui agora, galera Tô full cagado, mano Vou precisar do meu time pra jogar Senão eu não jogo, não, mano Mano, eu tenho que dar cover bot Ou punir o flash deles Porém, eu tenho que ir lá Formar minha galinha lá em cima, mano Fudeu O Cain já pode estar lá Roubando a galinha mais uma vez Perma, pressão, mid Ele tá lá, certeza, velho Dá um W ali, Zedão Aí, ele gastou o W dele já Nossa, graças a Deus Ele não roubou isso, mano Ele foi lá pro bot E foi traqueado Nossa, o cara gancou o bot E não vai matar, mano É isso mesmo Ele gancou o bot e morreu Fico triste com a notícia dessa, hein, mano Olha a Ashe Ashe não A Caitlyn Soup, viu, galera Olha esse cara, velho Olha esse cara Olha esse cara É Ashe suporte, tá Acho que eu vou só atacar o Arauto de Dibas Aqui pro meu mano Vlad Bem tranquilo, tá ligado Sem inventar muita moda Pronto, três barricadas pro Vladão Vou embora Cain insistiu o bot Morreu Boa Tá bom, esse dois por um, mano Bot lane tá fazendo milagre ali, velho Vou dar uma farmada boa aqui agora Cain tem 54 de farm O fato do Cain tá morto faz eu alcançar ele no CS Olha que gostoso Ó, agora eu faço isso aqui Dou base e fico plantado o bot, hein, mano É literalmente só ficar plantado o bot Pra não levar a torre batendo Dar um counter gunk Fazer um dragãozinho Só isso aí Essa é minha função agora, mano Deixa eu acelerar isso aqui Aqui eu vou base aí Eu quero seguir meu plano de dar cover bot, tá ligado Poderia, sei lá Dar um combo barrigada Flash ali Mas o cara tem flash também Eu quero seguir o plano de dar cover bot, hein Pera aí, pera aí Só deixa o like e o comentário logo abaixo Aproveita e se inscreva Ai Boa Tchau Vai pra base, amigão Vou dar uma atenção aqui Pra puxar isso rápido Guard ali, mano Não vou tirar não Gostaria de fazer isso Só que essa call é um pouco arriscada, hein Essa call é te dar uma atenção Ah, é sim, hein, galera Cain provavelmente tá topside agora Roubando meus campos Me contento fácil com esse dragão Daqui a pouquinho pego meu item E vamos nessa Agora, onde a minha bot lane foi Eu vou ter que acompanhar eles, tá ligado Se não morrer, acabou o jogo, mano É só não morrer É só não morrer, vamos ver Beleza, galera Beleza Olha lá Ainda vai matar, mano Que bot lane, velho Rapunha, sensacional Esses dois maninhos, velho Caitlyn e Ash, hein, galera Que doidura Tá com cara de que nós não matamos, mano Mas vamos tentar Mama ele Boa, garoto Agora nós leva top Cainzão fez aquele hardgame chatão lá, né, galera Quem viu, viu Soubemos lidar super bem com o invadizão dele Agora é só fazer o fácil, mano Vou lá para o Aralto Tchau, base Ó, esse game Protobelt ou colhedor, hein, mano Acho que é protobelt mais uma vez, galera Mais uma, mano Eu tô gostando de fazer o protobelt aí Ó, dá para desenhar, sei lá De uma ult do Varus Uma chuvinha com ult da MF, tá ligado Desenhar de um kombin do Cainz Nem que seja o W, saca O Gragas vai vir correndo O Garen vai vir correndo pra cima de mim Igual um tarado Não é se tenta fugir Acho que esse é o plano, fechou? Vai para a base, amigão Vai lá dar uma descansada Bom bait aí do Zed Não sei se foi de propósito Roubando a jungle do cara, né, galera O cara quis roubar minha jungle no começo Agora eu roubo a dele Aquelas crocância, né, mano Vamos ver se tem red O red já é over, hein, mano Vou matar a mid que eu ganho mais Ó, eu estou só acertar o barril, hein, mano Para ser swag Esse aqui é um pouco arriscado, hein, velho Bastante arriscado, velho Mano, olha essa aqui a Tainzinha, velho De deboche, velho Morri esse ali meu, tá Ó Mas matei, mano Morreu atirando Mano, olha essa Ketrin, galera Que cara folgado Mano Mano, olha essa Ketrin, galera Mamacita Lu Quem que é esse cara, mano? Mano, o cara é mó folgado, mano Ele é mó bom, velho Fica andando pra frente Todo folgadinho, mano Enflamado Que cara inflamado Papo reto, velho O cara é bom, filho Papo reto Esse cara tem que elogiar, viu, velho Com certeza deve ser pro player, viu, mano Esse aqui não é player da solo kill, não, velho Não é o snob É nada, galera Jogando de Ketrisup Mano, vou arautar a mid sem o AD carry mesmo, velho Dá pra ir mais uma torre aqui Esse cara, mano Foi meio feio, mas tá bom, né, galera Aqui eu fui embora Só queria que o cara levasse uma torre Fiz o corpinho necessário pra ele Aqui é FF, não? Toma, motizinha Malo Olha esse cara jogando, velho Sai fora, velho Tá maluco, velho Ai, que cabô, hein, galera Três minutinhos ali, vamos nessa Uh Só precisa ficar ligado E aí, Ash? Vou deixar o bairro até o final Se roubar, roubou Mais um, vai Que você tá demorando Ó, roubar, roubou Nossa, eu peguei ainda, velho Coitado Ua Ua Vocês viram? A hora que eu lutei Lutei o mouse da harpe Ele não apertar R em mim, tá ligado? Ganhar um certo tempo Só que aí tem um cara, hein Crocundo aqui, né Ficando melee pra não deixar o barrigão E a base tá caindo lá, meus meninos Enquanto vocês tão brincando aí, ó Duvido que mata Não mata, não dá conta Não dá conta de matar Mas dá conta de ganhar? Vamos ver Será? Será que vai? Será? Mais um Dole uma Meu Deus, os cara foi fazer dragão ainda Dole uma, dole duas Gragas de quatro Ah, não deu tempo Bem jogado, hein, galera Se falar que não tá fluindo, hein Mano, almoço tá pronto Preciso calcular aqui Se eu vou almoçar Ou o quê Ahn Senão a gente vai jogar o Rockard cedo, né Olha esse cara aqui Que esse cara é muito brabo, velho Ó, farmamos 105 PDL, hein, mano Muito bom, velho Eu sou a replace Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu sou a Hans Tchau.